E aí e dá os parabéns para minha mãe é porque que não é só a Nestlé que fabrica tentação minha gente eu tô procurando urgente urgente um mecânico para rochar repimboca da minha parafuseta essa caixa de ferramenta e eu não sei apertar tem alguém o grupo escreva o que eu tô dizendo todo cachaceiro que se preza ele tem que ter na mesa dele o que tudozinho a chave a chave a chave é um milagre se ela quebrar arrombou-se né uma cana de qualidade uma pimenta de verdade braba pimenta braba um limãozinho e a cana e boa companhia né delegado graças a Deus Deus nos abençoe e abençoe vocês ô besouro trocou o burro trocou o burro nessa moto agora foi e foi cadê liga essa jararaca aí para gente ver aí como é que você bota mesmo ela para andar rapaz que diabo a derrumação é essa trocou o burro numa moto rapaz da nossa já pegou como é o nome dessa moto como é o nome dessa moto chinerei mas homem vai rapaz da sete para buscar a sogra né da sete para buscar a sogra velha né pronto vai lá traga ela para almoçar vai lá vai buscar a velha vamos lá vamos lá eu quero que você chegue aqui com essa cara de lua cheia sua cheia de cachaça que o dia vai virar noite para você tá bacana beleza beleza pode ficar esperando que eu não volto nunca mais eu não fiz eu não fiz tem eu não você fez a mulher tá provando na sua cara aqui é desgraçado e tá a vou falar de malha né tem ai manhã da cabeça agora nas comi irmã papi diabo peda crise do diabete do diabo que saia essa azul lento do cabelo de ebrifado cara tem outro rapaz do cara tem outro rapaz eu quero que 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 você virar pobre, ver essa em futuro. Sai daqui, meu filho. Sai daqui, meu filho. Sai daqui, meu filho. Boca de lego da pobre. Rafa, mãe. Rafa, mãe. Rafa. Rafa. Que vergonha. Duas coisas. Pode rapar, mãe. Se seguir, pode pagar. Não apagar, não. Esse magueiro, ouve uma magueira. Sai daqui, a rua da sua piano. Sai daqui, brefado. Cala a boca, senão... Sai daqui, brefado. Que me dá um brefado de... Amoel, como é a boca de Dona Neve? De vovô, como é a boca? De vovô falando. É assim, é. Pia, 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 pia. Então, se eu comer o voo, tira o papo e o cu que é o frente. A pera, pô, de dar. Marca, marca. E aí, comadre. Gostou do chupão que eu deixei no pescoço? Próxima vez eu deixei do outro lado. Ei, carinha que mora logo ali. Deixa de se gabar porque deixou o chupão no meu pescoço. Porque um dinheiro pra chupar de verdade, tu não soube. Ei, você aí que conhece alguma amiga sua que tá encalhada, que quer encontrar alguém pra passar o fim de semana, bonito, simpático e sexo. É só me chamar que eu vou, viu? Avisa a sua amiga, viu? É.